Da rede pra cama, cama embaixo d'água. É o que você ouviu, é isso. Que tal dormir num quarto submerso, todo envidraçado, com vista para o fundo do mar? Isso já é possível na terra dos magnatas do petróleo. Quem vai mostrar pra gente é o Álvaro Garneiro. Ele está nos Emirados Árabes Unidos, onde também existe um hotel sete estrelas, só para cães e gatos. Álvaro Garneiro está na terra da extravagância, do luxo e do dinheiro. Dubai fica na costa do Golfo Pérsico. É um dos sete Emirados que fazem parte dos Emirados Árabes Unidos. É o único lugar do planeta onde você encontra 300 ilhas artificiais que formam o desenho do mapa-mundo. Pista coberta de esqui. Ouro. Muito ouro. Inclusive nos carros. E hotéis sete estrelas. Aliás, existe o hotel sete estrelas para animais. Vamos conhecer isso de perto, porque é muito interessante. O lugar surgiu em 2010. Foi construído para atrair principalmente o público estrangeiro que vive em Dubai e viaja constantemente. Tem espaço para 70 cachorros e 40 gatos. O resort conta com um psicólogo para os bichos, o Damon. E o Álvaro logo descobre com ele uma dica valiosa. Quando você for numa longa viagem e vai deixar o seu cachorro na casa da tua tia ou no hotel ou no veterinário, leva ele primeiro, um fim de semana, deixa ele lá dois, três dias, traz ele para casa e vai levando ele para ele ganhar confiança e se acostumar. Porque é muito estressante o cachorro você viajar por 30 dias e deixar o cachorro aqui e voltar aqui 30 dias. É difícil para eles e é difícil para o cachorro e depois para vocês também. Por aqui os cachorros ficam de um lado e os gatos de outro, claro. E entre eles são divididos por grupos, tamanhos e comportamentos. A diária custa em média 100 reais. Olha que barato o apartamento do gato. É isso, ele tem isso aqui para ele arranhar, aqui ficar arranhando com as unhas, tem o banheiro dele, tem a caminha embaixo. Já para os cachorros o preço é um pouco mais salgado. Pode chegar a 200 reais. Mas não é uma suíte qualquer, não. Televisão está ali. É isso mesmo que você ouviu. Cada quarto tem uma televisão de plasma. Os pequenos podem assistir desenho animado. E as informações do cachorro estão todas aqui, ó. Ele tem que andar na colheira, ele não pode correr ou pular. Realmente parece que você está em uma suíte. Olha lá, tem um sofazinho, televisão e ele fica aqui brincando. A mordomia não para por aí. Cada animal tem seu próprio ar-condicionado e muitos brinquedos. Os donos também podem ficar de olho nos mascotes 24 horas por dia pela internet. Quando você faz o check-in do cachorro, você dá um código. Um código direcionado para a câmera. Então, enquanto o cachorro está aqui, aquele código é válido. E tem câmera pelo hotel inteiro. O animal pode até ganhar abraços exclusivos. É isso mesmo. Um serviço que está incluso no preço das diárias. Isso aqui você paga. Esse serviço você paga. Você constrói o carnape de opções do seu cachorro. Tudo isso tem um custo. Cada cachorro tem a sua dieta. E aí, uma vez por dia, duas vezes por dia, três vezes por dia. Isso aqui é um programa que eles têm aqui, que vai indicando as necessidades do seu cachorro. Na área externa, existe um parquinho para que os cachorros possam se divertir e gastar toda a energia. Melhor do que isso, só mesmo a vida dos milionários daqui, claro, que está sempre repleta de luxos e novidades. Hoje, eu vou levar vocês a um outro projeto que vai dar muito o que falar nos próximos três, quatro anos. São casas flutuantes onde o seu quarto, exatamente isso, o quarto está embaixo da água. O projeto foi lançado há dois anos. Um condomínio com 42 casas de três andares. E como o Álvaro disse, um desses andares fica submerso. Em janeiro do ano passado, tudo já estava encaminhado. A construtora fez os últimos testes. As imagens impressionam. Um protótipo da casa é levado até o mar por controle remoto. Ele é colocado na água e afunda. E o resultado foi o melhor possível. Uma das casas já está pronta para a visitação. Para chegar até lá, o Álvaro pega um barco. Mas a viagem não é nada simples. Vocês não têm ideia do trabalho que deu para chegar até aqui. Estamos chegando lá. As ilhas são ali, 35 minutos de Itubá. Mesmo assim, está complicado. Vamos chegar lá. Olha lá, a polícia aqui do lado. Isso porque somente possíveis compradores das casas flutuantes podem chegar até lá. Além disso, a região tem segurança reforçada por ficar próxima à ilha particular do Sheikh Al-Maktoum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes. Depois de 40 minutos de conversa, Álvaro finalmente recebe autorização para seguir. Estamos chegando aqui. Você viu que tem algum tipo de construção aqui? Depois do barco, mais alguns minutos de lancha. Olha que loucura isso aqui. Tem um mordomo. Todo mundo nos esperando aqui. Pessoal aqui da casa. Alô. Alô, how are you? Thank you. Thank you. O Álvaro corre para conhecer a casa por dentro. Entramos na casa. Espetacular. A área total da casa é de 370 metros quadrados. E cada detalhe foi muito bem pensado. Isso aqui ninguém viu ainda. É muito exclusivo. Tudo bem feito, de muito bom gosto. Olha a escada com vidro, madeira pela casa inteira. Olha isso. Cara, que loucura. Que loucura. Estamos indo no terceiro andar. Você tem uma área de um bar, uma cozinha aqui, uma área para você jantar. E o luxo não tem fim mesmo. Você está aqui na banheira, né? Nesse banheiro. Uma piscina, né? Nessa piscina aqui, como se fosse uma jacuzzi. Uma piscina. Embaixo, os teus convidados na sala. É isso aí. É inacreditável, né? O condomínio vai ter 42 casas iguais a esta. 35 já foram vendidas. O preço? Aproximadamente 10 milhões de reais. Mas o melhor é o que o Álvaro vai mostrar agora. O andar submerso onde fica a suíte principal. Banheiro, tá? De novo, tudo de madeira, mármore. Bom gosto danado. Olha isso aqui. Chuveiro. Mas olha a quantidade de peixe. Imagina o banheirinho aqui, tomando banho. Essa banheira aqui, ó. Sentadinho aqui. Relaxando, pensando no mundo. O quarto é a cereja do bolo. Você não tem televisão. Aqui você aproveita a natureza, o mar. E a sua televisão é o seu show privado. É o espetáculo aqui da natureza com os peixes. Não é incrível? É realmente inusitado. É diferente. No vidro. A gente se dormir com esse cenário. Dia e noite, esses peixes. Coisa de louco. Uma experiência única a bordo de uma casa flutuante em pleno Golfo Pérsico. Espero que tenha gostado. Isso aqui foi mais exclusivo. Pouquíssima gente já viu. Amor. Legenda Adriana Zanotto